Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo de unboxing de um relógio aqui que eu comprei pela internet. Esse relógio é da Amazfit, que é o GTS 4 Mini. Então, eu vou abrir aqui a embalagem para vocês, vou mostrar como que ele veio, né? Vou mostrar as primeiras impressões, eu instalando ele. Não vou passar muitas informações específicas, porque é o mesmo unboxing, só para mostrar como que vem aqui e as minhas primeiras impressões. Então, eu vou abrir aqui a embalagem. Chegou hoje aqui para mim. Ele veio, até que demorou aqui umas duas semanas para ver esse relógio. Ele veio em volta esse plástico bolha. Aqui as informações, né? Amazfit, Blend, GTS 4 Mini, que é o modelo. Aqui algumas informações dele, 120 modos de esportes, né? Algumas informações, tem a Alexa também, que é a assistente de voz. E vamos tirar aqui o plastiquinho que vem protegendo ele. A caixa, né? Vamos abrir aqui para ver como que ele veio. Mais nada. Aqui está o relógio, para vocês verem, né? Vem com essa proteçãozinha. Aqui dentro da caixa, vem o manualzinho de instrução, né? Que parece um levretinho aqui em várias línguas. Deixa eu só ver se tem em português. Tem em português também. Acabei de ver aqui. Então, tem o manual de instrução. E aqui, a base de carregamento dele, né? Que vem. Aqui o cabo de carregador. Ele é um carregador que tem tipo um imã, né? Uns pininhos aqui que você encaixa para carregar. Vamos lá para o relógio. Então, esse daqui é o de Tucujo. A pulseirinha dele aqui. Eu estou aqui com o meu relógio, que é o... O Active, né? O Active, né? Da Samsung. E agora, vamos tirar aqui o adesivinho. Ele vem com esse adesivinho aqui na parte traseira também. Olha, ele é bem bonito, galera. Bem bonito mesmo. Ele é bem pequenininho. Ele é... O formato dele é parecido com o da Apple, né? Aqueles... Relógios da Apple. E é bem bonito. Ele não é tão grande. É pequeno. Vamos ligá-lo aqui. Essa tela dele é uma tela AMOLED. O aplicativo que eu vou utilizar aqui, né? Que é para esse relógio. É o Zip. Esse aplicativo aqui, que também está disponível no iOS. Então, tanto para Android como para iOS. Eu uso aqui o iPhone. Então, vamos... Já fiz o cadastro aqui. Já cadastrei a minha conta. E aqui nessa opção do mais, aqui no cantinho. Nesse canto esquerdo. Ele dá a opção de relógios, né? Vem aqui. Aceitar. E ele aparece aqui para fazer a leitura do QR Code. Aqui ele fala, bem-vindo a Amazfit... Bem-vindo ao Amazfit GTS 4 Mini acessar introduções. Dá o OK. Aqui ele mostra algumas informações, né? Como que utiliza, arrastando para... Aqui é um tutorial, né? Para você utilizar o relógio que está na tela. Então, vamos terminar a configuração dele aqui. Sincronização do dispositivo. Restauração de elétricas e notificações. Sincronização de informações da conta. Concluído. Aqui ele tem uma atualização, que ele está baixando, né? Ele está baixando a última versão aqui, 4.3.26.1. Vou terminar aqui. Vou adiantar o vídeo. Terminando essa atualização, já mostro para vocês. Bom, terminou aqui a atualização dele. Então, já está configurado aqui o relógio no meu aparelho, no meu iPhone. Ele... a construção dele é super bonita. Comparado ao que eu tenho, ele é super pequenininho, bem levinho. Vou falar aqui um pouco das especificações que fala sobre ele aqui no site, né? Então, a tela dele tem 1.65 polegadas. É uma tela AMOLED. A largura da pulseira é de 20 milímetros. Essa pulseira aqui, né? É uma pulseira bem confortável, né? Um silicone aqui, uma borracha. Bem confortável. Então, ela tem um pino aqui para retirada da pulseira. Bem fácil esse pino para acesso, né? Para retirada. O material aqui, a construção da caixa. Ela é metal aqui na lateral e plástico. Ele pesa apenas 31.2 gramas. Então, aí é bem leve, bem leve mesmo. A carga, né? Da pulseira, ela é magnética. Então, você carrega através daquele cabo magnético. A autonomia de bateria dele é de 15 dias. Ele tem 270 miliampere hora de bateria. E aqui está prometendo a duração. Claro que a duração é aquele uso mais básico, né? Sem o GPS ligado. Ele dura em torno de 15 dias, que é uma duração muito bacana. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse botão aqui da lateral, né? Com o botão físico. A construção dele é super bonita. Aqui está um relógio que você pode trocar, né? Esse mostrador aqui. Tem umas opções aqui. Acho que duas opções. Mas, através do aplicativo, você consegue total controle aqui para mudar essas interfaces aqui, né? Esses relógios também. Aqui tem algumas informações, né? Sobre de pé, minutos, passos. Frequência cardíacas. Aqui ele tem a previsão do tempo também. E mostra, né? Que ele puxa a previsão do tempo aqui do relógio, do celular. Ganhos de hoje, né? Função PAI. Medição de sono. Bem parecido. A Alexa, que ele também tem esse assistente de voz, né? Que é o Alexa. Então, é um monitor bem completo. Aqui são as informações, né? Oxigenação. Treinos. Ele tem mais de 100 modalidades de treino, né? Para monitoramento. Aí aqui tem histórico de treino. Status de treino. Ele mede o estresse também. Atividades. Dormir, né? Que é o sono. Tempo. Ele controla a música também. Se você estiver ouvindo uma música aí via Bluetooth no seu celular, para você fazer o controle, alarme, calendário. Aqui as configurações. E aqui mais opções, né? Então, é um relógio completinho, galera. Eu vou colocar aqui no pulso para mostrar para vocês. Ó, galera. Eu tenho um pulso bem fino. Ele ficou bem levinho no braço, né? Só para comparar o meu antigo, que é o da Samsung. O tamanhão desse da Samsung, né? Ele é bem maior. Bem mais pesado. Esse daqui é bem mais leve. Bem mais prático, eu achei. Bem mais bonito. Então, é um relógio aqui, que é a primeira impressão que eu estou tendo dele. É super bonito, né? Bem construído. Leve, então, para, tipo, dormir com ele. Acho que para monitorar sono. Ele é bem mais prático do que o que eu tinha da Samsung. Que eu tenho da Samsung. E esse foi um unboxing mesmo para mostrar. Eu paguei nele um valor de R$531, né? Paguei parcelado. Comprei pela internet. Caso vocês tenham interesse em comprar esse Amazfit GTS 4 Mini, vou deixar linkado no bloco de informações e fixado no primeiro comentário. Quem tiver interesse comprando pelo meu link, vocês estão ajudando o meu canal. E esse foi o vídeo do dia, né? O unboxing e as primeiras impressões que eu estou tendo desse relógio aqui, GTS 4 Mini da Amazfit. Eu sou o Wanderson, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!